E aí pessoal, mais um vídeo para o canal Biometalwork. No vídeo de hoje vamos trabalhar no paralama do corcel. Primeiramente então nós vamos fazer as soldas que precisam ser feitas aqui. Depois vamos martelar ele até ele ficar bem alinhadinho. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL